Beleza, pessoal? Mais vindo no canal, 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 canal. Hoje estamos aqui na prefeitura de Sorocaba, no estacionamento na parte de trás da prefeitura. Tá bonita a prefeitura, tá bem iluminada, a parte da frente. Vamos aqui pro João Miguel. Hoje o João Miguel tá pedalando, pedalando, pedalando mesmo. Ele aprendeu agora todo, todo. Vitória também tá aqui, irmã dele. E aí, como que tá o passeio, tá bom? Fresquinho, né? É, eu tô aprendendo ainda. Aí, 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 já quer empinar já. Olha que arvrona, arvrona bonita. A árvore de Natal, ela tá bem colorida, mas se puxar no zoom, você não vê nada. Tá tudo branca. Ela tá bem... Ela tá bem... Ela tá vermelha, roxa e amarela. Aqui tá a criançada, se divertindo. Vamos ver a pessoa, a luzinha de polícia. É celular, não dá pra puxar zoom, não. Embaralha toda a imagem. Celular paraguixo. Mas dá pra fazer alguns vídeos. Até... Até que legal, até. Tão assim. Alguma imagem. E aí, bebê? Ela desligou a lanterna da polícia? Não. Ah, é moto. Vitória de Nomesc. Vitória de Nomesc. Vitória de Nomesc. Devagar, garoto. Devagar, tá bom? Ele mal aprendeu, já quer dar 100 por hora na bicicleta. Bom, esse é um videozinho curto aqui. Estacionamento da prefeitura. Atrás da prefeitura. Hoje tá bem fresquinho, bem gostoso. Olha o tamanho daquela bandeira. Não mais dá pra puxar zoom. Vamos ver. É enorme, gente. A prefeitura de Sorocaba. Então é isso aí. Mais um video curto no canal. Se inscreve aí, pessoal. Compartilhe. Dá aquela força. E até o próximo video. Valeu. Dona Vitória de Nomesc. Até o próximo video. João Miguel Aventuras. Eu tô fazendo bolha no meu dedo. Nossa, fiquei zona. Vou cair assim. Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.